e parei para descansar um pouquinho aqui na sombra de repente eu vejo essa essa maravilha essa relíquia de carro dá uma olhada que coisa mais linda do mundo realmente é um é fantástico parece uma aeronave né é um carro é o famoso rabo de peixe dá uma olhada que coisa mais linda do mundo aqui em Maringá no Paraná então é isso tá mostrado o veículo para vocês aí vocês gostaram do vídeo aí dá um joinha compartilha beleza se inscreva no canal aí